Tem alegria, tem diversão, tem amor, mas também tem perigos. AIDS é o pior deles. É uma doença transmitida pelo sexo, injeções e transfusões de sangue. Lembre-se, quem vê cara não vê AIDS. Use sempre camisa de Vênus, qualquer que seja o seu parceiro sexual. E se tiver que tomar injeção, nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. Não permita que esta seja a última viagem da sua vida. AIDS, pare com isso. Henry Fowler, Victor Mathur e a história de um dos mais violentos duelos do Velho Oeste. Paixão dos Fortes, um clássico do faroeste americano. Hoje, em Cine Club. Fique aceso na nossa energia. Hora certa, VASP. A VASP tem os melhores horários para você voar pelo Brasil. Viaje com a gente. Viaje, VASP. Atenção, emissoras componentes da Rede Globo para o top de oito segundos. Tupi, padrão de excelência em plásticos e metalurgia. O Jornal da Globo começa agora, com os assuntos que foram notícia nesta segunda-feira. A queda de um helicóptero na zona sul do Rio fere uma turista e mata o piloto. O bombardeio de mísseis na guerra Irã-Iraque atinge bairros residenciais dos dois países e mata dezenas de pessoas. Mais dois palestinos morrem no último dia da visita do secretário de Estado americano George Shultz ao Oriente Médio. No Panamá, uma greve geral paralisa o país em protesto contra o golpe de Estado que derrubou o presidente Eric Del Valle. Em Brasília, os líderes dos partidos se reúnem e adotam medidas para acelerar o ritmo dos trabalhos da constituinte. O saldo da balança comercial ultrapassa um bilhão de dólares e é o melhor resultado no mês de janeiro. O presidente da república reúne os ministros do Conselho de Desenvolvimento Econômico para explicar o acordo que o Brasil fez com os bancos credores. E agora, as notícias da noite. Uma nova política salarial. Foi isso que cinco ministros discutiram agora à noite em Brasília. Os estudos sobre as mudanças na URP provocaram muitas reuniões hoje. A primeira foi logo no início da noite no Ministério do Planejamento. Mas não houve acordo. A informação de que os ministros da Fazenda e do Planejamento poderiam decidir ainda hoje mudanças na política salarial do funcionalismo público atraiu outros três ministros a CEPLAN. Almir Pazenoto do Trabalho, Aloysio Alves da Administração e o Tenente Brigadeiro Paulo Roberto Camarinha, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Sobre o que foi discutido, nem o chefe do ENFA, nem o ministro do Trabalho quiseram comentar. Mas não estavam satisfeitos. O ministro do Planejamento se limitou a dizer que se estudam várias alternativas de mudanças na política salarial. Foi do ministro da Administração o relato sobre as dificuldades do governo com a própria folha de pagamento. O governo realmente não tem como pagar folha de pessoal nos níveis atuais sem providências de proteção, a não ser que ele corte o seu programa de obras. A senhora acredita que consegue reverter essa tendência de mudar a política salarial? Não, não há propriamente essa preocupação de reverter porque nenhum dos ministros está querendo mudar a política salarial. Todos que participaram da reunião negaram o impasse, mas o caminho dos ministros da área econômica depois do encontro foi o do Palácio da Alvorada. O ministro do Planejamento, João Batista Abreu, disse que nunca viu o presidente Sarney com tanta determinação para tomar medidas duras como agora, mesmo tendo de pagar um alto preço político por elas. Nosso grande receio é esse autocomprometimento das nossas receitas com pagamento de folha. Então o que está sendo avaliado, estudado, é exatamente isso. A proposta principal, ministro, seria de se congelar a URP para a administração direta? Olha, não, não há assim nenhuma proposta objetiva. E eu até acredito que se alguma medida sair, ela não vai ser discriminatória, isto é. Nós não vamos alocar a ONU exclusivamente sobre a administração direta. A decisão final sobre o assunto ficou para ser tomada amanhã pelo próprio presidente Sarney. E agora Paulo Henrique Amorim conta os bastidores da reunião e diz qual vai ser a decisão do governo. A ideia é a seguinte, só dar a URP para os funcionários três meses depois do dissídio. E por um motivo simples, não se deve dar a URP logo depois do dissídio, porque isso provoca um espantoso aumento de salário real e a inflação desembesta. O governo deu 47% de aumento ao funcionalismo em dezembro. Deu a URP em janeiro, deu a URP de novo em fevereiro. E se o decreto de amanhã ficar de acordo com o que está combinado hoje, o governo não aplica a URP em março, não aplica em abril, nem em maio. Só vai aplicar de novo em junho. Se tudo ficar do jeito que foi combinado hoje com o presidente Sarney, esse atraso na URP atinge todos os funcionários civis da administração direta, das autarquias e das estatais. Atinge os funcionários militares. Atinge também o judiciário. Hoje à tarde, depois da reunião do CDE, os ministros Maílson da Nóbrega e João Batista de Abreu se trancaram por 15 minutos com o presidente Sarney no Palácio do Planalto. O presidente mandou tocar em frente. Aí se reuniram no Ministério do Planejamento, esses dois ministros da área econômica, o ministro do Enfa, o do Trabalho e o da Administração. Surgiu então uma dúvida. O judiciário entrava? E se não entrasse? Era justo incluir os militares? Bom, aí os ministros Maílson da Nóbrega e João Batista de Abreu voltaram ao presidente, só que no Palácio do Alvorada. E o presidente, pela segunda vez, mandou tocar. É pra todo mundo. A ideia dos ministros da área econômica é que, depois do funcionarismo público, também a iniciativa privada venha atrasar a aplicação da ORP. Bom, isso é o que deve sair no decreto de amanhã. Isso é o que ficou combinado hoje. Mas como daqui até lá tem 24 horas, vamos esperar. Sai a inflação de fevereiro e muda a URP, Unidade de Referência de Preços, que vai corrigir os salários no próximo trimestre. Em março, abril e maio, os salários vão ser reajustados pela URP de 16,19%. Foi esse mesmo índice que o governo usou para corrigir o piso nacional de salários. Agora, em março, o piso passa para 6.240 cruzados. A URP foi calculada com base na inflação de fevereiro, anunciada hoje pelo IBGE. O índice ficou em 17,96%. Com isso, no período de um ano, a inflação acumulada já está em 381%. Em fevereiro, o que mais influenciou a alta da inflação foi o aumento dos ônibus urbanos, 21,4%. A segunda maior influência foi o aumento do pão francês, 21,15%, seguido pela alta dos artigos de limpeza, 32,6% e do aluguel, 22,7%. Com a inflação de fevereiro, já se pode calcular o rendimento da caderneta de poupança agora em março, 18,5%. Também já se sabe o valor da OTN, obrigação do Tesouro Nacional, que vai ser de 820 usados e 42 centavos em março. O reajuste dos aluguéis com contrato semestral vai ser de 104,2% e com contrato anual de 351,7%. O índice de inflação anunciado hoje pelo IBGE é muito diferente dos índices calculados por vários outros institutos de pesquisas econômicas que encontraram taxas mais baixas. O índice de preços ao consumidor calculado pelo IBGE para São Paulo chegou a uma variação de 17,5% entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro. Mas a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo calculou para o mesmo período uma variação de 12,94% no IPC. A diferença entre os dois índices chegou a 4,5 pontos percentuais, o que gerou uma grande polêmica. E hoje o IBGE fez questão de explicar o que provoca uma diferença tão grande. Existem uma série de diferenças. Uma delas, por exemplo, é a diferença entre o peso que cada item tem no cálculo. Outra é a fórmula de cálculo com que os dois índices são produzidos. Uma terceira são os procedimentos de coleta relativos a um conjunto de itens, como, por exemplo, vestuário, aluguel, etc. Enfim, é um conjunto muito amplo de diferenças. E, portanto, é muito razoável que em um determinado mês ou em alguns meses, quando a influência de um grupo de produtos é mais forte, que haja diferenças entre os índices. Empresários paulistas falam do acordo assinado com os bancos credores e do que representa para o desenvolvimento do país. Para o ministro da Fazenda, o acordo favorece a entrada de capitais externos no Brasil. É o que você vai ver daqui a pouquinho, depois dos comerciais. Até já. A editora Globo traz para você a coleção Viver o Amor. A paixão e o amor, com todos os seus segredos e informações para uma perfeita vida a dois. Toda semana, você vai ter respostas para todas as perguntas que você pode fazer sobre sexo, paixão, virgindade e casamento. Para uma vida sexual harmoniosa, leia e colecione Viver o Amor. E descubra o amor, como ele é. Bom dia, senhor. Seja bem-vindo. E a corda é sete, por favor. Belo Horizonte, Otom Palace Hotel. Tudo o que você espera de um bom hotel, você tem na mão. Com o trabalho de cada um, construiremos uma grande nação. Chegou a hora da arrancada. Vamos dar as mãos em busca do desenvolvimento. Mensagem Ferraz Consórcios. Empresa que se preocupa com o bem-estar de seus clientes e anuncia a abertura de novos grupos de veículos de todas as marcas em 36 ou 50 meses. O acordo com os bancos credores é ponto de partida e não fita de chegada. Esta, pelo menos, é a opinião do ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega. E ele aponta dois motivos em defesa dessa ideia. O início da negociação de todos os contratos da dívida e a entrada de dinheiro novo no país. Joelmir Betting. Como a poupança interna não tem sido suficiente para sustentar o crescimento da economia, não basta refinanciar a dívida que já existe. É preciso financiar com dívida nova a retomada de projetos no setor público e de negócios no setor privado. Essa reação em cadeia não dispensa o reencontro do Brasil com a FMI, que é o passaporte para empréstimos dos governos do Clube de Paris, de bancos multilaterais, de bancos japoneses e de cofres do próprio FMI. Depois de amanhã, desembarca no Galeão o presidente do Ex-Bank japonês, com a promessa de 2 bilhões de dólares na bagagem. E nos cálculos do ministro Mailson da Nóbrega, essa reação em cadeia a partir do acordo de sábado à noite, pode ajeitar recursos de até 11 bilhões de dólares ainda este ano. Para uma economia desfalcada de poupança, economia movida a crédito, não poderia haver melhor notícia nesta virada de 1º de março, que é o dia de ano novo no Brasil. Depois de mil dias de completo jejum de crédito, acabou o feriado bancário para o Brasil. O acordo do Brasil com os bancos credores e a constituinte foram os principais assuntos discutidos hoje na reunião da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo. Os empresários demonstraram preocupação com os direitos do trabalhador já aprovados, mas encontraram tempo também para elogiar o acordo feito pelo Brasil com os bancos. A equipe que conduz hoje a economia está de parabéns, lavrou um tento positivo, um passo importante na direção certa. Otimismo quanto à economia, só depois que terminar a constituinte, se fizerem uma constituinte enxuta e voltada aos interesses do Brasil através da economia de mercado. O saldo da balança comercial em janeiro foi de 1 bilhão de dólares, muito, muito acima do esperado. É que as exportações cresceram muito. As indústrias estão cada vez mais aumentando suas exportações. Este é o caso das indústrias eletroeletrônicas de Santa Rita do Sapucaí, uma cidadezinha no sul de Minas. Foi o meio que elas encontraram para contornar a crise econômica e manter o alto nível de empregos da cidade. Santa Rita do Sapucaí tem atualmente 50 empresas eletroeletrônicas. No ano passado, essas indústrias geraram 70 milhões de cruzados de ICM para o município. Com esse dinheiro, a prefeitura garante ter instalado água, luz e esgoto em todas as casas, calçado 70% das ruas e reduzido o desemprego e a mortalidade infantil a zero. Atualmente, 2 mil dos 40 mil habitantes trabalham no Vale da Eletrônica. A remuneração nessas indústrias já compete com as indústrias de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Um técnico ganha aqui entre 25 e 45 mil e um engenheiro eletrônico entre 50 e 90 mil cruzados. Nessas linhas de montagem, fabrica-se desde radiotransmissores e equipamentos telefônicos a circuitos híbridos e antenas parabólicas. O lançamento mais recente é esse PABX eletrônico. Controlado por microcomputador, ele pode fazer sozinho ligações com hora marcada e tem um alarme contra roubo ou incêndio da firma que localiza o dono em até 20 telefones diferentes. No ano passado, o Vale da Eletrônica faturou cerca de 1 bilhão e 500 milhões de cruzados, dos quais 75 milhões vieram das exportações. A tendência é um crescimento significativo. Inclusive, no ano passado, os valores não foram muito elevados, mas as empresas estão buscando mais o mercado externo como uma forma de evitar os problemas de recessão do próprio mercado interno. A constituinte decide. Os trabalhadores rurais vão ter os mesmos direitos que os trabalhadores urbanos. No Box Internacional, uma novidade. Mike Tyson pode enfrentar o campeão mundial soviético. São assuntos para daqui a pouco, hein? Nós voltamos já já. Gente, demais! Sistema Verde Amarelo de Ordem de Pagamento. Um serviço que só o maior banco brasileiro, o banco do seu estado, pode oferecer. Com ele, você manda dinheiro para os seus filhos. A matriz da sua empresa manda dinheiro para a filial. Ou seja, todo mundo pode mandar dinheiro para qualquer parte do país, fácil e rápido. Use os serviços do maior banco brasileiro. O banco do seu estado, que faz tudo por você. A grande mudança que a Lei Sarney trouxe é que agora a própria sociedade é responsável pela sua arte e a sua cultura. Esse filme que eu estou fazendo é um filme que está sendo realizado com recursos obtidos através da Lei Sarney. O importante agora é divulgar a Lei Sarney junto a todos aqueles que querem aplicar parte do seu imposto em produção cultural. Promover cultura agora é lei. Lei Sarney, Ministério da Cultura. O coqueiro! Ele sentou. Pois não? Um atum à moda da casa. Perfeitamente. Tenro, rosadinho, com a pitada certinha do tempero brasileiro. Todo prato fica melhor com atum coqueiro. Aqui está. Ótimo. Bom apetite. Vocês sempre servem coqueiro aqui? Claro. É o melhor atum que existe. Com licença. Coqueiro da atum. O melhor atum. A empregada doméstica vai receber décimo terceiro salário. E o trabalhador rural vai ter direito ao fundo de garantia. Esses são apenas dois dos vários itens sobre os direitos do trabalhador aprovados hoje pela Constituinte. Duas categorias de trabalhadores até que marginalizadas tiveram seus direitos reconhecidos na futura Constituição. A primeira delas foi da empregada doméstica, que a partir do texto aprovado tem garantido décimo terceiro salário, férias anuais, descanso semanal e aposentadoria. O trabalhador rural também foi lembrado. A emenda aprovada esta tarde garante ao trabalhador do campo o acesso ao fundo de garantia, o adicional de insalubridade, a hora extra com 50%, a licença gestante e vários outros direitos já definidos para o trabalhador urbano. A regulamentação virá através de lei complementar. As votações de hoje pararam quando estavam por entrar em pauta as mudanças na legislação sindical. Amanhã de manhã os líderes de todos os partidos vão se reunir para buscar um acordo sobre este e outros temas. O deputado Ulisses Guimarães acha que se tudo der certo, este capítulo dos direitos sociais poderá ser concluído ainda nesta terça-feira. Precisamos agilizar muito as chamadas fusões. O que é a fusão? É reunir três, quatro, cinco, nove, dez emendas, tirar uma palavra daqui, uma expressão de outra e funde numa emenda só. Com isso, em vez de votar nove vezes, vota-se uma vez só. Eu entendo que se houvesse trabalho preliminar, não deixar isso para a hora da votação, esse trabalho toda manhã, por isso é que disse não, os partidos estão designando os seus representantes para se reunirem toda manhã às nove horas, para preparar as emendas que deverão ser votadas à tarde. Assim, eu faria as sessões à tarde com esse background, com esse trabalho de bastidores, de manhã ordenando a votação da tarde. Um estudo realizado por assessores legislativos, levou o presidente da Constituinte, Ulisse Guimarães, a adotar essas medidas para apressar o processo de votação. Álvaro Pereira. Cinco meses só para aprovar em primeiro turno o projeto de Constituição. Depois viria o segundo turno, uma espécie de revisão final, onde não se pode acrescentar mais nada ao texto. Em compensação, se pode suprimir alguns excessos aprovados no primeiro turno. Essa fase de revisão final ainda levaria de um a dois meses, o que quer dizer que a Constituinte só terminaria o seu trabalho em agosto ou setembro deste ano. Era demais para o deputado Ulisses Guimarães. Ele passou o fim de semana preocupado com essa projeção e hoje sugeriu que a Constituinte aprove a Constituição BB, boa e breve. Ao que o líder do governo, Carlos Santana, acrescentou a letra R de responsabilidade. Boa, breve, mas deve ser aprovada com responsabilidade. Essas medidas sugeridas hoje, se colocadas em prática, já devem tornar mais rápido o processo de votação. A previsão agora é que a Constituinte termine o seu trabalho em maio ou junho, na pior das hipóteses. Há tempo, portanto, de se aprovar no Congresso a lei que vai regular as eleições municipais previstas para novembro deste ano. O pedido de reabertura do inquérito do Rio Centro pode ser julgado amanhã pelo Superior Tribunal Militar. A reabertura do caso foi pedida em outubro do ano passado pelo ministro da Justiça, Paulo Brossar, como presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Foi localizado esta tarde na ilha de Marajó um avião monomotor que estava desaparecido desde sábado. O aparelho está em um campo, perto da cidade de Chaves, e já se sabe que há sobreviventes entre os cinco ocupantes. O resgate vai ser feito amanhã de manhã. A Polícia Federal do Rio decidiu arquivar o inquérito aberto para apurar o desaparecimento de 8 milhões de dólares no aeroporto internacional do Rio. E o motivo é o seguinte. Um funcionário da Brinx Seguradora, Roberto Denisco, trabalha em Nova Iorque e se recusa a vir depor. De acordo com a Polícia Federal, só Denisco poderia esclarecer o caso, já que acompanhou o dinheiro de Nova Iorque até Buenos Aires. Para a Polícia Federal está encerrado também outro caso relacionado com o aeroporto internacional do Rio. A suíça Nathalie Kretan, presa por ter rasgado notas de cruzados no free shop do aeroporto, foi liberada pela Justiça Brasileira. Nathalie Kretan recebeu a notícia no final da tarde e disse que ia tentar embarcar para a Suíça ainda hoje. O presidente José Sarney anuncia nesta terça-feira o nome do presidente do CND, Conselho Nacional de Esportes, para os próximos três anos. O atual presidente, Manuel Tubino, pode ser mantido no cargo. Reunido em plenária nesta segunda-feira, o CND reconheceu a sinuca e o bilhar como modalidades esportivas. Outra decisão. Os clubes de futebol do Piauí foram autorizados a não participar do módulo branco do Campeonato Brasileiro de 88. O módulo branco, que corresponde à quarta divisão, deu um prejuízo de 600 mil cruzados por partida a cada clube em 87. Fórmula 1. O piloto Alain Prost é o campeão dos campeões de 87, pelo menos na opinião da Associação dos Ex-Pilotos de Fórmula 1. Prost foi escolhido pelos critérios de bom humor, estilo, habilidade, coragem e desempenho. O companheiro de Prost na McLaren, o brasileiro Ayrton Senna, ficou em segundo, ao lado de Piquet, Gerard Berger e Nigel Mansell. Senna está em São Paulo, melhorando a forma física para a temporada deste ano. Depois de trocar o calor do Brasil pelo frio de zero grau do Japão por uma semana, Ayrton Senna está de volta a São Paulo e as corridas. Mas por enquanto, corre a pé. Um ritmo forte de 50 quilômetros por semana, que ele vem cumprindo desde o início do ano, orientado pelo professor Nuno Cobra. O objetivo é evitar o desgaste que Ayrton sentiu na temporada de 87. O programa intensivo de preparação física das férias agora está chegando ao fim. A partir da semana que vem, Ayrton não precisa mais correr a pé. Mas o desgaste dentro de um carro de Fórmula 1 é muito maior. Você tem uma ideia, o corredor de Fórmula 1 tem uma média em torno de 190 batimentos por minuto. Parece incrível, mas é verdade. Aqui no Brasil eu procuro correr junto com a assessoria do Nuno Cobra cinco dias por semana, no mesmo horário, no calor, no mesmo local, direitinho. É uma coisa metódica. E na Europa já muda, né? Durante o ano a prioridade torna a seguir ao carro e depois a parte física. Mike Tyson, a máquina de lutar boxe, não para. O campeão mundial dos pesos pesados vai defender o título três vezes nos próximos seis meses. Tyson está no Japão, onde luta contra o americano Tony Tubbs, dia 21 de março. Em junho, Tyson volta ao ringue para enfrentar o invicto Michael Spinks em Atlantic City. E em setembro, ele pega o inglês Frank Bruno, número dois do ranking. O contrato foi assinado hoje. Pelas três lutas, Mike Tyson deve receber em torno de 30 milhões de dólares. É muito dinheiro, né? Mas ele não para por aí, não. O empresário de Tyson, Don King, está organizando uma luta de Tyson contra o campeão soviético dos pesos pesados. Os soviéticos não participam das associações profissionais de boxe, mas o combate já está sendo chamado de versão real do filme Rock 4. Vocês lembram, né? Nas telas, o personagem Rock Balboa derrota Drago, o campeão soviético. E os milhões de dólares do futebol europeu também estão fazendo a cabeça dos craques brasileiros. Mas julga que Furi conta que a história não é tão rica assim, não. O mercado do futebol está na maior agitação. Os italianos aprovaram a contratação do terceiro jogador estrangeiro para o clube da primeira divisão. E voltam os olhos para o Brasil. Mas as coisas não andam muito fáceis para os italianos, não. O jogador Milton, do Curitiba, por exemplo, está com medo que entre a areia na negociação que o levaria para a Itália. É que até agora, o clube paranaense não viu nem a cor do dinheiro prometido. Outro que já está virando problema para os italianos é Miller. O atacante deve renovar contrato com o São Paulo pelo menos por cinco meses. Miller quer 1 milhão e 200 mil cruzados por mês. O São Paulo oferece 800 mil. Cada lado vai ceder um pouco e com 200 mil para cá, 200 mil para lá, o acordo deve ser fechado com 1 milhão por mês até julho. Aí, os italianos vão ter que brigar com os espanhóis e portugueses que também querem Miller. Sendo as pesquisas da imprensa, os brasileiros Júnior e Dunga são os dois melhores jogadores estrangeiros do campeonato italiano. Outro brasileiro, o zagueiro Júlio César, é o sexto melhor jogador do campeonato francês. A CBF confirmou a realização do torneio João Avelange em junho do ano que vem no Brasil. Além da seleção brasileira, vão participar as seleções da Itália, Espanha e Portugal. O Maracanã reabriu ontem. Reabriu com um gramado espetacular. O que pouca gente sabe é que até Tiririca deu no maior estádio do mundo. Isso mesmo, Tiririca, uma erva das mais daninhas e que teve que ser combatida pelos técnicos da Secretaria de Agricultura do Rio de Janeiro. Um barco com 45 dominicanos que pretendiam entrar ilegalmente em Porto Rico, naufraga no Mar do Caribe. Até agora, as equipes de resgate encontraram três corpos. Dois sobreviventes foram resgatados numa praia a 110 quilômetros de San Juan de Porto Rico. Um novo festival daqui a dois meses vai trazer ao Brasil os maiores nomes do jazz internacional. E Bernardo Bertolucci fala de seu novo filme, O Último Imperador, que recebeu nove indicações para o Oscar. Depois dos comerciais. Agora que vocês já sabem falar curva, eu vou mostrar como se fabricam os motores curva. Todo motor curva é feito por profissionais especializados. A curva utiliza o mais alta tecnologia em pesquisas, desenvolvimento e fabricação para você ter por muitos anos o melhor motor elétrico do Brasil. Curva, o melhor motor elétrico do Brasil. Ai, nein, curva. 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 Eu tô ficando maluco. É prédio, é carro, é barulho. O primeiro não faz isso. O melhor não sai daí. O melhor não sei o quê. Eu já não aguento mais. Ué, o que aconteceu? Aconteceu que a editora Globo está lançando o projeto Brincando. O que é isso? São as revistas que brincam de picotar, montar, rabiscar e tudo que você imaginar. Brincando. As revistas que brincam com você. Tá vendo? Se a gente não reclama, hein? Em todas as franjas. O melhor do carnaval já está à venda em videocassete com a qualidade Globo Vídeo. Guarde para sempre a emoção da nossa festa maior. Um show de samba, alegria e sensualidade para você rever o ano todo. Já à venda pelo telefone 244-6151. Compre, dê de presente o videocassete do Carnaval 88. Uma surpresa para quem gosta de jazz. É isso mesmo. O Brasil vai ser a sede em abril de um encontro de pianistas famosos. Márcia Peltier. O Piano em Concert começa dia 17 de abril em Porto Alegre e depois continua em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, terminando no dia 24. As estrelas prometem brilhar alto neste Piano em Concert. Querem ver? Pela primeira vez vem a América do Sul um dos maiores pianistas de jazz do momento. Herbie Hancock. Ele foi o vencedor do prêmio Grammy de 87 pela trilha sonora do filme Por Volta da Meia Noite. E Herbie Hancock vai tocar também em duo com Chick Corea. Eles só tocaram juntos uma vez. Foi há 10 anos nos Estados Unidos. Do Japão vem Makoto Ozone, considerado o novo Oscar Peterson da atualidade. Mas a grande surpresa deve ser a presença da maior estrela do jazz soviético, Leonid Chichik. Ele tem sido a grande coqueluche do momento nos festivais europeus. E os organizadores estão preparando um encerramento especial, tanto no Rio como em São Paulo. Uma noite de confraternização entre os músicos americanos e o soviético. Uma noite no melhor estilo da Glasnost. Muitas cabeças voaram com ele tentando esquecer a depressão americana. 50 anos depois, este galã continua seduzindo crianças e adultos e dando cada vez mais dólares aos seus criadores. Paulo Francis. Ele tinha o maior guarda-roupa do mundo. Sempre que entrava em ação, jogava fora um terno para trocar de roupa e vestir seu uniforme. E com um simples par de óculos, se disfarçava do mundo. Isto porque ninguém levava a sério a machiste de um quatro-olho. É o super-homem que este ano faz 50 anos de vida. Em 1928, quando apareceu, parecia a muitos americanos a única saída contra o mal. A grande depressão econômica da década de 30. Olha, está no céu! É um bairro! É um flamengo! É Superman! Como história em quadrinhos, o super-homem tinha milhões de fãs. Mas foi na década de 1950, com o George Reeves, que ganhou o mundo. Com Christopher Reeves, no nosso tempo, fascinado pela magia tecnológica, o super-homem passou a habitar superproduções. Mas o primeiro super-homem foi bem brega. Kirk Allen. Olhem só! A União Soviética assiste pela primeira vez a um festival de cinema norte-americano. E uma das atrações é um filme de 1942, do diretor Sam Wood. Em cada coração, um pecado. Agora, o galã do filme é o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Os soviéticos enfrentam filas e um frio de menos de 10 graus abaixo de zero, para ver o galã Ronald Reagan, 46 anos mais jovem. Ele grita, sofre, mas no fim tudo termina bem. Quer dizer, bem nos moldes de Hollywood dos anos 40. Na plateia soviética, as opiniões se dividem. Essa mulher gostou do Reagan, galã. Este jovem compenetrado tenta fazer uma análise do filme. Já este outro fala francamente que Ronald Reagan estava longe de ser considerado um bom ator. Ele não é um grande ator. É, vale lembrar que o filme, quando estreou no Brasil, na década de 40, o galã Ronald Reagan também fez muito sucesso. O filme, em cada coração, um pecado, teve filas imensas e foi recorde de bilheteria. Na corrida para o Oscar, o diretor italiano Bernardo Bertolucci saiu na frente. Seu filme, O Último Imperador, concorre a nove premiações. O filme se passa na cidade proibida, em Pequim, onde o imperador chega ao trono aos três anos de idade. Tudo no filme é grandioso. São 19 mil figurantes, soldados do exército chinês, estudantes, gente do povo. Os atores tinham que falar inglês. E por isso foram contratados em três continentes, nas cidades onde existe um bairro chinês. O personagem principal foi feito por quatro atores. Para o diretor Bernardo Bertolucci, a comunicação foi a maior dificuldade. Fazer os extras entenderem o que se passava. Ensinar ao garotinho Richard Vu a representar as cenas. E exigir dos que moram no ocidente, um comportamento de oriental. Para o figurinista inglês Don Edison, foram mais de três anos de pesquisa. Cada um dos 19 mil figurinos confeccionados em vários países, foi uma cópia das técnicas e dos padrões do império. Bertolucci conseguiu ficar dentro do orçamento previsto. 25 milhões de dólares. Uma das razões é que ele teve todo o apoio do governo chinês. Resultado de todo esse projeto, nove indicações para o Oscar deste ano. Eu quis fazer um filme para a tela grande. Um filme no qual o cinema voltasse a ser aquela grande catedral, onde o público vai para ter, todo mundo junto, o mesmo sonho. Uma hipnose coletiva. Como é que é ser indicado para nove Oscars? É curiosa essa história das indicações para o Oscar. Eu sempre tive uma certa distância, sempre olhei as indicações com suspeita. Mas no momento em que o filme é indicado para o Oscar, tudo muda. Bom, por hoje é só. Para você, uma boa noite e até amanhã. Boa noite e veja agora o Globo Economia. Tchau. Senhores passageiros, atenção para estas instruções que podem salvar sua vida nesta viagem. Em suas relações sexuais, use sempre camisa de Vênus ou faça o seu parceiro usar. E se tiver que tomar uma injeção, nunca use seringas e agulhas de outras pessoas. Só use as descartáveis. Se precisar de transfusão de sangue, exija o teste anti-AIDS. Não deixe que esta seja a última viagem de sua vida. AIDS, pare com isso.